André, só para dar uma apimentada aqui, mas eu vou deixar esse tema para uma próxima entrevista. Segurança nas escolas. Se é a favor do policial ou do guarda municipal ali dentro da escola, já que, diante de um cenário atual, a gente tem visto a segurança nas escolas cada vez mais fragilizada, mais ataques dentro da escola, mais absurdos acontecendo dentro da escola, você acha que é necessário essa autoridade policial lá dentro? Olha, eu te diria o seguinte, eu gostaria que não fosse necessário, porque o clima ideal da escola é aquele em que existe um ambiente de respeito, de segurança mesmo, do pai poder dizer, meu filho está na escola, que bom, estou tranquilo, porque tem pessoas cuidando dele, cuidando da formação dele, eu não preciso me preocupar, e não ficar todo mundo tenso, como às vezes está acontecendo. Eu acredito que, se por acaso essa for uma solução adotada, só poderia acontecer se houvesse uma formação muito consistente desses policiais, desses guardas municipais, não sei como é que seria, para que consigam permanecer no espaço escolar, mas sem confundir a sua atuação com a dos educadores. Todo batalhão hoje tem uma viatura de Honda policial, você acha que a gente deveria capacitar melhor esses policiais para que ele esteja preparado naquele cenário ali? Eu vi a Honda escolar, aquele carro que passa em volta da escola, pelas redondezas, o guarda está presente na entrada e na saída, eu vi isso funcionando muito bem, muito bem. O nível de violência reduziu nas comunidades em que eu vi isso acontecendo, e também isso preserva mais a escola, porque você sabe, Fábio, que às vezes no final de semana tem escolas que são invadidas e levam os equipamentos, o espaço é utilizado, ou simplesmente um quebra-quebra. Então, assim, que tem que haver mais segurança na escola pública, isso não tem dúvida. Antigamente, você entrava e saía da escola pública como se fosse um espaço público, uma praça. Hoje não. E hoje já tem um controle maior, porque, afinal, você não sabe quem está entrando lá e as crianças precisam ser preservadas. Agora, o como fazer é muito delicado, porque, para esses papéis serem confundidos, é muito fácil. Então, eu acho que, antes disso, precisa haver uma capacitação muito boa e a gente entrar mais profundamente. Será que essa é a solução para a nossa escola? Colocar policiais? Não pode ser. A nossa solução é melhorar a situação social e econômica, reduzir a violência, capacitar os professores para que possam agir em situações de crise. É a de fora para que essa medida extrema não aconteça. Exatamente. E aí entra aquela questão que a gente falou aqui do ensino na escola, é avaliar ideias, projetos e propostas dos próximos candidatos, daqueles que estão no político. Isso aí. Tem países que implementaram projetos com muito sucesso de educação para a paz. Estão envolvendo os alunos em discussões sobre a própria comunidade. Como é que eu posso construir paz na minha família? Como é que eu posso colaborar com a paz? Na maneira que eu falo com as pessoas, no modo de ouvir essas pessoas. Existe todo um movimento de comunicação não violenta. Sim. E o impacto desse tipo de projeto na escola se refletiu muitas vezes até no próprio bairro, nos relacionamentos, nas famílias, no comprometimento das famílias em não permitir o avanço da violência, de denunciar frente às autoridades tudo o que trouxesse guerra, caos, em vez de paz. Então, isso é muito necessário. A escola não é uma ilha. Ela não está isolada de todo o contexto do qual ela faz parte. Ela é mais um espelho. Mas o que você puder construir dentro da escola, que possa irradiar para fora, é sempre muito positivo. Andréia, fala um pouquinho dos teus livros. Eu vi que você trouxe uns livros aí. É, eu trouxe sim. Trouxe esse aqui. Até quero te dar de presente. Eba! Filhos Bem-Sucedidos, onde eu dou dicas práticas para os pais... Você quase acertou na foto, porque aqui tem cinco crianças e eu tenho quatro. Ah, eu tenho quatro. Quem sabe não vem mais um por aí, né? Nada, para com isso. Olha, aqui eu dou dicas bem práticas para os pais implementarem em casa e também para saberem como acompanhar a vida escolar dos filhos. Você sabe que quando os pais acompanham o dever de casa, perguntam como é que está indo na escola, olham as notas, só essas pequeníssimas coisas já traduzem para o filho uma mensagem importantíssima, que é, opa, a escola é importante para os meus pais, então preciso me esforçar. Isso é fato. Então, gente, link na descrição, né? Isso. Vou colocar o link na descrição, ó. Papai, mamãe que tem filho, quer ensinar seu filho a ser bem-sucedido. Vale a pena a leitura, tá? Já conheço o trabalho da Andréia, por isso que eu recomendo o livro dela e é por isso que ela está aqui hoje, tá? E para mim é uma honra... Obrigada, Fábio. Parabéns para você aqui, um privilégio enorme. Parabéns para você. E a gente poder agregar também a nossa audiência aqui, que são pais, mães... Isso que eu quero falar aqui. Parabéns por trazer esse tema, porque a educação não é um tema só para educadores, para professores, para pesquisadores. Educação devia estar na pauta da família, da conversa do almoço, da conversa com os amigos. Enquanto a sociedade não se envolver para cobrar mudanças, isso pode demorar muito mais. Apesar de ser um canal focado em segurança pública, em termos policiais, educação tem tudo a ver com isso, gente. É o começo de tudo. É o começo de tudo. A gente só vai mudar a vida do jovem, que está hoje perdido aí, sem te educar ele bem, ensinar ele a ser um cara próspero, a empreender, a fazer uma série de coisas. E para isso a gente precisa de pessoas aqui, como André Ramal, doutor em educação, deputados, vereadores, prefeitos, que focam nesse tema que é muito importante. Não é um tema popular que dá voto para ele, não. Então, são poucos políticos que investem nisso. E os que investem é porque realmente tem uma chamada e eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. André, obrigado. Fala para a nossa audiência em suas redes sociais, quem quiser falar com você e ir lá seguir seus conteúdos. Então, quem quiser seguir meu canal, é no YouTube André Ramal, também me busca no Facebook, no Instagram, eu estou sempre por lá. Quero conversar com vocês, responder as dúvidas, ouvir também os comentários e quero que vocês curtam bastante. Obrigado, André. Obrigada a você. Prazerzão ter aqui. Então, galera, se você curtiu esse vídeo, se esse é um conteúdo agregador para alguém que você conheça, que tenha filhos e está debatendo sobre educação, compartilha muito esse vídeo, comenta aqui a sua história. É isso que faz esse canal aqui continuar ativo nas redes sociais. É a sua participação. E quero agradecer porque já passamos dos 230 mil inscritos em todas as redes. e estamos aqui em 2023, agosto de 2023. Será que você vai ver esse vídeo? Daqui a 10 anos a gente já vai estar em milhões. Mas eu tenho só a agradecer, uma gratidão imensa da forma com que vocês abraçaram aí o nosso material, o nosso conteúdo. E a gente cresce a cada dia. São mais de 30 milhões de views mensais, André. Fantástico. Absurdo, absurdo. Eu, às vezes, não acredito que eu comecei isso aqui do absoluto zero a um ano e sete meses atrás. Impressionante. É o poder da internet. E o conteúdo de qualidade, né? E vamos usar isso aqui para levar a qualidade pessoal. E você tem feito isso com a maestria, uma excelência, uma qualidade nos seus vídeos com a produção da Gideon Produções. Isso aí. André, obrigado. Galera, curte muito e até a próxima entrevista. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.